Dormir, dormir, neném vai dormir, 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 dá-me, 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 filhinho, do coração, dá-me, filhinho, do coração, não tenha medo do bicho papão, olha só, como é que é o nome dessa cachorra valente? Gatinha, essa é a gatinha, olha o olho de mal que ela tem, a gatinha, isso é uma pitbull com hot valley, valente, ó, é isso aí, cachorra valente, ó, mas é assim, cadê a jugula, cadê a, os caninos, o negócio dela é morder, ó, ó, você não pode ver um dedo que quer morder, né, vai dormir? E, então, tchau. E, tchau.